Vigia Faria Tech Este ano quero paz no meu coração Quem quiser ter um amigo que me dê a mão O tempo passar e com ele caminhamos todos juntos Sem parar, nossos passos pelo chão vão ficar Olá pessoal, tudo bem? 2019 está chegando ao fim e eu não poderia deixar de agradecer a você que esteve comigo durante todo esse ano Agradeço a você que assistiu nossos vídeos, se inscreveu no canal Dê o seu like, compartilhou Agradeço aos canais parceiros Victor Inácio Acessibilidade Acessibilidade 24 Horas Blind Tech Acessibilidade Brasil Acessibilidade Todo Dia Agradeço a você que colaborou com vídeos Anderson, Kevin Silva, Victor Inácio Valeu pela parceria de sempre Que 2020 seja pleno de muita saúde Muita paz, tranquilidade, felicidade Coragem, sabedoria Para que a gente consiga alcançar nossas metas Com muita humildade, muita verdade Que tenhamos muitos e muitos aplicativos Para demonstrar, para compartilhar Muita informação e música, é claro Deixo aqui meu carinho Meu beijo Meu abraço apertado E feliz 2020 Marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer E é marcas do que se foi Sonhos que vamos ter Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Como todo dia nasce Novo em cada amanhecer Se você gostou desse vídeo Dê seu like Se inscreva no canal Conheçam nossos parceiros Acessibilidade 24 horas Victor Inácio Acessibilidade Blind Tech Acessibilidade Brasil Acessibilidade todo dia Vigia Faria Tech Tecnologia, informação e música Ao seu alcance Percanda Acessibilidade Brasil Acessibilidade pessoal Acessibilidadevi Acessibilidade eventually Você é uma Acessibilidade Acessibilidade